É mil pra mim, mil pra tu Ó nóis no giro de R1 E se hoje eu fui no corre, tá vendo? Que os menor parou de passar veneno Fechadão DJ Gordinho, tá tendo Vem no beat que os menor desenvolvendo E quando o bonde estourar, oi vai ser fora do comum Na hora da divisão, os cadelos já tá sussurro Já tá sussurro, já tá sussurro É mil pra mim, mil pra tu Ó nóis no giro de R1 É mil pra mim, mil pra tu Ó nóis no giro de R1 É mil pra mim, mil pra tu Ó nóis no giro de R1 Recalcado, cresce o olho E nóis manda tomar no cu É mil pra mim, mil pra tu Ó nóis no giro de R1 Só gata selecionada, linda da bolota azul É o galera, é o biel E nóis se leva pro céu Conhecido na quebrada Famoso fica de mel As mais top quer colar As bandida quer luxar Tem o uísque pra beber Do verde pra degustar Só gata de olho azul Os cadelos tá sussurro É mil pra mim, mil pra tu E nóis no giro de R1 É mil pra mim, mil pra tu Ó nóis no giro de R1 É mil pra mim, mil pra tu Ó nóis no giro de R1 Recalcado, cresce o olho E nóis manda tomar no cu É mil pra mim, mil pra tu Ó nóis no giro de R1 Mil pra mim, mil pra tu Ó nóis no giro de R1 Só gata selecionada, linda da bolota azul Ó nóis no giro de R1